Clube da 17 Aqui a concorrência chora Chora neném Caralho, G2ZL No top da produção de novo Tem que aumentar Ah, desgraçado DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelan Ela rebola o popozão Ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela E fazendo fucu, fucu, fucu Tem que aturar A Gente Couple. A Agora é pra valer A safá vai esquentar Vai ser detalhado Tudo vai ser detalhado Tietan, 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 Tietan No mundo vai, Tietan, 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 Tietan Caralho, Gertuzia, ele O toque da produção de novo tem que aumentar Ah, desgraça DJ Patrick Muniz O mestre do Mandela Ela rebola o popozão Ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo foco Foco, 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 foco Tem que aturar gente França Amançamento da R&D Ai meu Deus fique maluco O parando o agrada dela e fazendo fucu Agora é pra valer, a sapa vai esquentar Vai setar netar, setar netar, setar neta Vai, setan, 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 setan Vai, setan, setan